O aplicativo não pode ser inicializado corretamente, nesse vídeo eu vou te ajudar a estar resolvendo isso aí Eu só peço que você deixe o like e te inscreva no canal, porque isso vai estar me ajudando pra caramba Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que quando eu ver, eu respondo pra vocês e bora pro vídeo Bom rapaziada, o primeiro ponto é o seguinte né, por qual motivo que acontece esse erro aí do aplicativo não pode ser inicializado corretamente 90% dos casos é por conta de atualização e por esse motivo que nesse vídeo eu vou trazer algumas atualizações que você pode fazer aí no seu computador Pra estar resolvendo isso aí, a primeira delas é tá abrindo a sua Microsoft E pra isso eu vou tá deixando pra vocês no comentário fixado o link direto pra você apenas clicar e já entrar automaticamente, tá bom? Então tá aqui no comentário fixado O primeiro link de atualização é do DirectX, não tem segredo, é só entrar aqui, colocar Português Brasil, baixar que automaticamente ele já vai iniciar o download O segundo é do download dos pacotes mais recentes do redistribuível do Microsoft Visual Esse aqui também dê extrema importância Se o seu computador for 32 bits pode baixar aqui o 64 e se for 64 bits pode baixar o 86, fechou? Já coloquei os dois arquivos na área de trabalho Vou iniciar primeiro o do DirectX, clicar em sim e pronto Bem-vindo à instalação do DirectX, aceita o contrato, avançar, muito importante, desmarque essa caixinha porque não tem nada a ver com vídeo, tá? Então você pode estar desmarcando aqui e clicar em avançar Pode excluir o DirectX e fazer exatamente o mesmo procedimento, só que agora no Microsoft Visual Eu concordo com os termos e condições da licença, instalar, beleza? E para finalizar o vídeo, aqui no menu iniciar, verificar se há atualizações Ele vai estar abrindo o seu Windows Update Como está aparecendo aqui para vocês, você está atualizado Ou seja, eu não preciso estar atualizando aqui meu Windows Update Caso você acessar aqui essa página e aparecer que tem alguma atualização pendente para você estar fazendo Obviamente que eu recomendo que você esteja atualizando, tá? Isso aqui é muito importante porque caso tenha algum arquivo aí no seu computador Que esteja desatualizado aqui pelo Windows Update Ele vai estar atualizando e resolvendo esse erro aí do aplicativo, fechou? E esse aqui foi vídeo, rapaziada Não tem segredo, eu espero de verdade agora Com as soluções que eu trouxe aqui para você no vídeo Você consiga estar resolvendo isso aí E eu vou fly E eu vou fly Away, away, away Yeah, eu vou fly Legenda por Sônia Ruberti